Nós somos do Rio Somos do Rio Somos de Copacabana, travestis e piratas, maldicinhos e gays No mundo todo mundo sabe No Rio espancamos e roubamos turistas e falamos inglês Somos do Rio Da cidade violenta, maravilhosa e fedorenta, onde o Cristo redentou Abre seus passos esperando um assalto lá de cima, indignado, vendo a merda que ele criou Somos do Rio Praias tropicas, onde tem preto, branco, amarelo e de vários animais O tipo de gente que se sente feliz, vivendo na merda, empinando o nariz Ei, maldicinho, sai batido, salve seu senhor Ei, maldicinho, na cama, invadir, invadir teu condomínio Ei, maldicinho, sai batido, salve seu senhor Ei, maldicinho, na cama, invadir, invadir teu condomínio Estamos vivendo no morro e desastreio Ou então em condomínios feito prisioneiros A cidade é tão linda, mas também é um esgoto Quem ignora só pode ser escroto Somos do Rio Da cidade favela, que vive o paradoxo entre o bem e o mal O bem é o que ajuda quando alguém tem fome O mal é todo mundo, é um sujeito moral O mal não é um tipo malvado Diz um mal e podre Que não tem sentimento algum no coração Ele não sabe o que é mal Ele não sabe de nada Ele nem liga pra situação Ei, maldicinho, sai batido, salve seu senhor Ei, maldicinho, na cama, invadir, invadir teu condomínio Ei, maldicinho, sai batido, salve seu senhor Ei, maldicinho, na cama, invadir, invadir teu condomínio Vai, maldicinho, na cama, invadir teu condomínio Ei, boys, simgan,a vontade, invade teu condominium Ei, boys, simgan,na vontade, bate sua larga, eu vou te grindo Ei, boys, simgan,na gladiência, invade teu condominium Ei, boys, simgan, sai, boys, simgan, cruz da acontecimento Ei, boys, simgan, aval, invade, invade teu condominium Ei, boys, simgan, sai, batido, sai do seu怎麼樣 Inscreva-se no canal